Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu trouxe novamente para vocês. O sabão glicerinado, maravilhoso, para você estar aí ganhando dinheirinho, vendendo seu sabão aí e ajudando no orçamento do mês. Vou mostrar para vocês fabricando ele e embalando aí para você estar vendendo aí o seu sabão, tá bom gente? Então meus amigos, quero agradecer a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, que vocês vão ser muito bem recebidos aqui no canal Lardo Cilar. Vamos aí gente, aprender a fazer essas belezuras aí para você estar economizando aí na casa de vocês. Esse sabão é maravilhoso, meus amigos, maravilhoso para lavar suas roupas, vasilhas, para o que você quiser aí. Serve também como base para fazer depois detergente. Gente, é maravilhoso, tá bom? Obrigado pelos 17 mil inscritos, né? Já somos 17k. Um beijo e muito obrigada. Vamos lá ao passo a passo? Vem comigo. Gente, eu vou deixar tudo, as quantidades aí, no link da descrição. Nós vamos precisar de sebo, óleo, suco de limão, álcool, vamos precisar de açúcar, água para derreter, bicarbonato, soda, escamas, né? Eu uso a soda e a água para estar derretendo aí. A vasilha, né? Para a gente estar fabricando aí o nosso sabão. Vamos estar derretendo a nossa soda, vamos colocar a água na vasilha, tá bom? Coloca a água primeiro para depois colocar a soda, gente. Uma escrita minha que falou, tá bom? Eu estava fazendo errado, vamos consertar aí, né, gente? É aprendendo aí que a gente... As diquinhas aí também das minhas escritas, tá? Eu guardo tudo, viu, gente? Pode deixar aí as diquinhas que eu não importo, tá bom? Então, derrete, né, a sua soda, coloca lá na água e deixa ela lá derretendo. Use os EPIs, tá bom, gente? Eu não estou usando aí, mas não me sigam nesse ponto aí. Use os EPIs, tá bom? É que eu estou sem luva aqui e eu estou louca para fazer esse sabão. Então, vamos colocar aí o sebo com óleo. Vai estar tudo no link da descrição as quantidades, tá bom? E vamos preparar agora a calda. Agora, vamos colocar o açúcar na vasilha para a gente estar fervendo, né, derretendo aí, formando aí a nossa glicerina caseira. Vamos colocar aí nessa vasilhinha aí do açúcar, né, para não desperdiçar nada, né, gente? A gente tem a nossa amiga Vânia, não está fácil para ninguém, então vamos economizando. Derretido o açúcar, agora eu vou colocar o suco do limão, que são 500 ml aí, tá? Eu vou deixar tudo no link aí para estar mais fácil para vocês. E vou deixar ferver aí junto com a glicerina caseira, o suco do limão, tá bom? A gente está usando sabão. Então, gente, agora eu vou colocar o nosso álcool no sebo e no óleo. Vou dar uma mexidinha boa para estar incorporando aí, né, o óleo, o sebo e o álcool. Você mexe e vamos colocar a nossa soda que a gente já derreteu. E vamos mexer até ele saponificar. Vamos deixar também, gente, uma vasilhinha sempre ali, se subir o óleo. Se ele subir, né, a nossa mistura aí, você coloca a água que ele está abaixo na hora, tá bom? Mexa bem. Vocês notam que ele vai já ficando tipo um guaraná. O meu não subiu, o meu sabão não subiu. Olha. Ele fica tipo um guaraná. Ó, já começou, ó, o processo, ó. Ó, já deu liga. Já sapone ficou. Agora a gente vai colocar, gente, o nosso, a glicerina com o suco do limão. Para tá, mexer mais um pouco, para a gente colocar nas forminhas. Gente, esse sabão é muito fácil, muito rápido, viu? Olha. Coloca. Mexe. Mas depois ele volta à textura anterior. Não tem problema. Vamos colocar agora o bicarbonato. Mexa bem, que ele vai derreter todo aí, ó. Ele já sapone ficou. Agora vamos colocar nas forminhas, gente. É muito rápido esse sabão. Eu amei fazer esse sabão, porque ele não demora. Você não precisa estar batendo ele, igual os outros que a gente faz. E sem contar que ele é maravilhoso, gente. Ele espuma muito. E é fácil de fazer, tá? Pode fazer aí na casinha de vocês, que vocês vão amar. Vai tá ganhando um dinheirinho aí, né? É sempre bom tá economizando e ainda ganhar um dinheirinho. Eu tô fazendo, tô vendendo muito. Gente, esse sabão todo mundo tá gostando. Agora eu vou colocar nas forminhas. Olha que beleza. Olha, gente, quase não dá espuma. Se você quiser tá batendo aí com o borrifador o álcool pra tirar a espuma, fica a critério de vocês, tá, gente? Eu não bato, não. Mas depois eu tiro essa espuminha todinha com a esponjinha, com a espátula, né? E vem com a esponjinha. Especa tudinho. Vou encher aí. Esses potinhos menores são de 200 gramas. Esses maiores são de 400 gramas. Porque já vem o peso certinho, o ideal, né? Das vasilhinhas. Pra gente tá aí, ó, vendendo, embalando e vendendo, né? Que já fica tudo certinho. Gente, é maravilhoso, meus amigos. Muito bom mesmo. Olha o tanto que é rápido. Muito bom. Rapidinho ele já saponifica. Agora vamos aguardar. Então, meus amigos, passaram-se 12 horas. Vamos desenformar aí o nosso sabão lindão. Olha que lindo que ele ficou, meus amigos. É muito bom mesmo. É muita economia. Vou tá ganhando um dinheirinho aí pra comprar mais produto, né? Pra gente tá aqui mostrando no canal. É um jeito que eu achei pra tá comprando mais produto aí, né, gente? Mostrar pra vocês e dar continuidade no canal. Olha que beleza, meus amigos. Eu apaixonei nessa receita. Muito bom. Eu vou desenformar todos os meus sabões. Olha, vai desenformando e já vai colocando lá as forninhas pra tá usando as novas receitas que a gente for fazer aqui no canal. É muito rápido mesmo. Olha quanta economia. Olha o sabão que deu, gente. Com um litro de sebo e meio litro de óleo. Olha aí que economia. Então, meus amigos, agora eu vou ensinar pra vocês como vocês vão tirar essa espuma aí, gente, ó. Olha. Olha o tanto que é facinho. Você passa uma faquinha aí, ó. Vai tirando essa espuminha. Essa espuminha aí eu não jogo fora, tá? Aí, ó. Você vai passando a bucha devagarzinho. Vai saindo tudinho. Essa espuminha aí eu derreto. E coloco em outras receitinhas que nada vai pro lixo, tá, gente? Essa espuma aí espuma muito. Ela é um sabão também, né? No caso, eu guardo elas pra tá acrescentando aí em outros sabões que eu vou tá fazendo. Olha aí que beleza que fica, olha. Fica muito fácil de tirar, tá? Agora, se você quiser borrifar o álcool antes dele endurecer, fica a critério de você. Tá bom, gente? Olha que linda essa barra de 400 gramas. Gente, mas ficou maravilhoso. Eu tô apaixonada nesse sabão, gente. Olha que lindo. Então, meus amigos, chegou a hora tão esperada, né, meus amigos? Vamos ver se esse sabão dá espuma mesmo ou se não dá. Então, vamos lá testar esse lindão aí. Vou testar com vocês. Vamos ver a espuma dele. Eu amei esse sabão, gente. O de folha de mamão eu tô usando aqui em casa também. Já vendi tudo. Aquelas pastas. Tô fabricando mais. E eu vou tá fazendo novas pastas e tá mostrando pra vocês, tá? Eu quero fazer umas pastas a seco. Pra limpeza a seco também. Vai tá entrando aí no canal, viu? Gente, olha que maravilha. Vou mostrar pra vocês agora a espuma que dá esse sabão. Olha que beleza, gente. Gente, é muita economia. É muito bom, né? Olha que beleza. Pra lavar roupas, lavar suas vasilhas. Serve como base pra você tá aí derretendo ele, fazendo detergente. Gente, é N coisas que você pode tá fazendo com ele aí. Olha que beleza, meus amigos. Aprovado. Bom, gente. Agora eu vou ensinar vocês a embalar seu sabão aí pra você tá vendendo. E também você embala ele com papel filme. Se você não for vender, é pro seu uso aí da sua casa, tá? É muito importante que você embale ele. E como ele é de álcool, se você não embalar, ele pode ser que ele muxe um pouco, tá? Esse sabão de álcool, eles murcham. Então você dá, embala seu sabão aí pra você tá usando. Olha como é fácil, ó. Você coloca no papel filme, embala ele de um jeito aí, ó. Que em cima dele aí, como vai ser pra venda, tem que ficar bem bonitinho, né, gente? O segredo é a alma do negócio. Olha aí como que fica lindo. Embaladinho, pronto pra venda, meus amigos. Aí você pode tá montando kits também. Esse aí eu vou mostrar pra vocês como vocês podem tá fazendo aí, pra tá vendendo, né? E pra ficar bonitinho aí a sua embalagem. Aí eu vou pegar o fitilho. Vou fazer aquele charminho que vocês sabem. Na pontinha dele. É muito fácil. E tem também os fitilhos que já vem pronto, gente. Aí eu comprei esse e eu mesmo dou um jeito de fazer aí, ó. Eu vou tá embalando ele pra venda. É muito fácil. E fica muito bonitinho, né, gente? A pessoa vê, serve pra dar até de presente. Olha que lindo. Aí, como ficou grande esse saquinho, eu vou cortar um pouco dele. Eu tenho que comprar umas embalagens menores, né? Olha, ó, tanto que ficou bonitinho. Olha o charminho que ficou. Aí, gente, agora eu vou tá comprando também, nos próximos vídeos, é... O papelzinho pra gente colocar, né? Que sabão que é, né? A validade, tudinho certinho. Eu vou tá comprando, eu vou lá no centro, comprar, pra gente tá colocando aí, pra ficar mais bonitinha ainda. A gente vai aprimorando a cada vez mais. Olha aí, ó, tanto que é fácil. Aí, se você não tem um saquinho, quer dar um charminho, você pega aí esse fitilho, faz o... A pontinha dele aí, né, que eu falo que é o charminho, coloca, faz um lacinho, né? Tudo aí é criatividade, você usa a sua criatividade, tá, gente? Eu tô amando esse... Olha que gracinha. Olha, muito lindo. Eu amei, tô amando tudo isso. Olha que lindo. Pronto, meus amigos. Está tudo embaladinho, tudo arrumadinho. Agora é só montar as pastas pra tá vendendo a eles aí, o kit, tá bom? Olha que lindinho que ficou, gente. Virou um charminho mesmo, muito bom. Então, isso aí é só uma ideia pra você estar vendendo aí seu sabão, né? Pra ficar com a carinha bonita. O sabão já é perfeito, né? Ficar uma carinha mais bonitinha aí, a pessoa vê e fala, nossa, que gracinha. Às vezes nem ia comprar, você acaba vendendo pela embalagem, tá? Então, a pessoa usa a primeira vez, vai amar, porque o sabão é muito bom, né? Limpa muito. E você sempre vai ter sua clientela aí. Olha que beleza. Se vocês gostaram, deixa o joinha pra tá fortalecendo o canal. Pra me entender que vocês estão gostando, pra me trazer mais receitinhas aqui maravilhosas. Você pode também embalar assim, ó. Cinco. Aí você vai dar seu preço aí, tá bom? Olha que maravilha. No próximo vídeo, eu vou montar mais outras pastas e vou falar pra vocês como que eu faço pra vender e quanto que eu cobro aqui em Goiânia. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Obrigada por tudo. Tchau. 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 Tchau.